Oi galera, tudo bem? Voltando com mais um vídeo para o canal. Então a gente estava aqui com... Achou daqui, a gente achou uma fruta chamada cuborão, que é o nome daquele... Dessa fruta aí. Eu acho que é fruta, né? Porque tá jeito de morango, né? Pintinho, tadinho do Pintinho, perdeu a mãe por causa desses slime, tadinho. Eu queria... Será que no rancho eu consigo botar? Eu vou pegar um... Ah, mas eu não consigo, tadinho do Pintinho, dos Pintinho. Eu vou resgatar todos os Pintinhos que achar, fazer uma galinha e eu vou botar nova mãe. Nova mãe, novo pai, tudo o que tiver. Eu acho que não tem galo pedergoso, né? Não sei. Tá, não sei se era... Eu acho que era cinco, se não me engano, desses gatos. Consegui cuborão, né? Amar a fruta e a Baj vai falar. Será que tem alguém que gosta muito dessa fruta cuborão? Eu ainda tenho fruta cuborão, por quê? Porque eu ainda quero explodir um slime que eu acabei de passar de veterinante, mas também pode demorar, né? Eu ainda quero recompensa que aquela... Não sei se é idosa ou moça, eu vou chamar de moça, né? Não me dá de recompensa. Eu quero 750 de dinheiro que ela vai me dar, mas um centavo que eu tenho ali vai ser 751. Ah, peraí, eu vou também aproveitar pra pegar a cenoura. Ah, esqueci que eu não posso pegar. Quando eu quero pegar, não dá pra pegar. Quando eu não quero pegar, dá pra pegar. Sempre assim nos jogos. Deixa eu ver. Eu acho que já deve... Ah, não sei se deve ter nascido fruta, mas agora se o slime for comer, eles vão tomar cuidado. Porque tem bicho astreita. Não sei se era pra falar astreita. Então vamos dar aqui... Nossa, isso só tá custando 9. Isso aqui tá custando 29, 22 e 26, hein? Nossa, que barato o diamante tá dando chover. Ah, esse aqui era 5, esse aqui era 4. Peguei um anais. 1, 2, 3, 4. E aí que eu peguei esse 7. 1, 2, 3, 4. Só falta 5 e o nome rosinha. Só falta 5 e o nome pink. Vamos pegar esses pink aqui. Vou chamar de pinks aqui. Né? Então, bora ver. Só vai faltar um, dois, três desses bichos aqui. E pelo menos eu vi esses bichos bravos, hein? O que será que aconteceu com os caras? Tá. Bora lá ver. Ah, aqui tem mais. Só precisa ser só mais esse carinho aqui que já foi como voluntário. Eu vou deixar esse bicho aí. Que ele aproveita pra brincar com novos amiguinhos. E agora vou ganhar o que eu queria. 3, 2, 1 e... 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Olha... Eu ganhei 796. 796. Vamos pegar tudo isso aqui. Cortesia, gente. Eu ganhei 796. Quanto dinheiro? Consegui, mano. Será que eu vou conseguir? Talvez ficar rica. Tá. E tem galinha. Que vai ser bom pra dar pro gato. Conseguimos. Já tô... Nossa, já tô com 942. Mano, será que eu vou conseguir mil? Só falta um pouquinho pra chegar com mil, né? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, seguindo rumo à frente da borboletinha gorda. Eu acho que a gente podia falar um nome mais prático, né? Deixa eu ver. Eu tenho galinha. Eu preciso ainda de... Eu preciso saber de legumes pra dar pro gordo que ainda não dei, que só falta... Deixa eu ver. Esse gordo aqui que foi o único que eu ainda não dei comida, além dos outros. Mas se não me engano tinha... Ali, li, 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 li. Ah, meu Deus. Galinha... Perdi a gente uma galinha. Galinha, galinha, galinha. Ah, não queria diamante. Agora não vamos pegar diamante. Galinha. Frutinha. É, só cabe 20. Deixa eu testar se cabe 20. É, pelo menos só cabe 20 mesmo. Tá. Vamos continuando então, seguindo rumo à frente, né? Então, vamos lá Tô seguindo uma frente Não, acabei de passar O slime Só caí Virou, comeu Não, acho que só não comeu e foi O bicho tá tremendo O que será que acontece com o bicho Depois que ele explodir Eu acho que ele vai explodir, né Se eu pudesse dar galinha pra ele, dava Porque daí ele explodiria Vamos seguir aqui, pular Pula pra cá Agora vora pra lá Né Ah, meu Deus do céu, eu não acredito Que já apareça o xarope Esse xarope é o chato, hein Nossa, ainda bem que eles morreram Que bom pra vocês É uma cápsula A cápsula de tesouro Já se amada Só que acho que é em outro lugar Vamos aproveitar pra ler também Essa letra H aqui Havia uma grande árvore como esta No limite da minha Propriedade Na terra Estava lá Lá Há mais tempo do que era possível se lembrar Ela sobreviveu A todo tipo de mudança De mudança ao redor Mas um dia Notei que estava morrendo Nada de anormal Apenas havia chegado a hora A hora Ela A hora Ela Suponho Foi então Que percebi que Que não Fizesse algo Acabaria com Como aquela árvore Passaria a minha vida inteira No mesmo lugar E não Pretendi Deixar isso Acontecer Então Comprei uma passagem Para a bordo Muitos Estudos no dia Seguinte H Nossa Então Será que uma árvore gosta Daqui Desse tamanho Então Vou começar a jogar Água pra esse bicho Ah Tem Ah Pelo visto Não tem um container Pra botar água Se tivesse um container Pra botar água Acho que dava Bora lá Alimentar esse bicho Tardei Alimento Com o bicho Vamos ver Se tem mais galinha Se tiver galinha Pinte Vou catar o pintinho Tardei dos pintinhos Parar com a mãe Por causa de gato Ó macaxe Por favor Vem a galinha Galinha Ó Vem com borão E cenoura Cenoura é bom Pra fazer a posição Eu vou ir lá Fazer a posição De com borão E cenoura Já tenho proprietação Já tô fazendo Muita Possibilidade Que já tô Praticamente Já Fazendo construção Praticamente A primeira coisa É construção Que eu fiz Uma construção Talvez eu sei que Melhorar o curral Também que tem lá Mas não sei De que tipo de Galinha Vou catar tudo Que tem galinha Que tem tudo Que tem Absolutamente tudo Eu vou até catar As frutas pouco Que tiver aqui Por quê? Porque também Vai ser útil Por causa Do slime Gordo Fosforescente Que é aquele de borboletinha Eu vou chamar de borboletinha Que eu acho que é melhor Então vamos seguir Uma frente Fruta Fruta Vamos catar fruta De todo canto Que a gente achar Até galinha Então Quanto Quanto mais fruta A gente tiver Mais alimentos A gente pode ter Pra mais Explodir Mais slime Quanto mais dinheiro Mais fruta Mais fruta Aí sim A gente tá Preparado É Pelo visto Eu já sei Que isso aqui Tá crescido Mas então Vamos ir lá Pra nossa África Que a gente tem De plantação Né Pra Ver Ah Mas também Eu lembrei Que eu acho Que eu vou Tentar pegar Bastatinho Porque eu também Vou ter que fazer Os potes Nas duas horas Porque senão Os bichos Vão ficar comendo Vai lá Bicho Fica comendo Eu acho Que o slime Que tava lá Eu já tirei Praticamente tudo Eu acho Que não vai ter Mais slime Lá Pra ficar Atesanando Lá gente Deixa eu ver Aqui se é verdade Deixa eu ver Aqui tem Alinha também Não É Eu acho Que eu spotei Tudo bicho Mas só foi Se pouquinho Tem que fazer Mais Aí eu acho Que é que eu vou Fazer a produção De cuba Orão Tá cultivando Ó Que árvore Bonita Bonita Essa árvore Onde será Que eu faço A produção De cenoura Ali Foi as árvores Vou fazer Aqui Tô de cenoura Eita É Agora Cenourinha Agora eu não preciso Ficar com a torta Cenourinha Com o borão E frutapou Só vou ficar Precisando Catar Outras frutas Ou legumes Que eu não tenho Né Bora lá Vê Tá Eu agora De não explodir Um slime Que tá Deutamente Quase Ficando Gordo O suficiente Pra ser Explodido Tá Bora lá Vamos Que vamos Então Então galera Estou encerrando O vídeo Por aqui Curte Compartilha Se inscreva Para ajudar Nosso canal Tchau Onde Há Tchau Tchau Obrigado.